Vamos ajudar a Cintinha agora. Estamos a ver ao vivo. Vou entrar na mochila, meu badinho. Vamos lá, meu badinho. Vamos lá. Olá, boa tarde. A Cintinha está grávida e vai ter o parto agora. Acompanha a nossa equipe, por favor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Estou grávida. Ai, eu estou sentindo dor. Está doendo. Vamos ali, acomodar. Sente-se um pouco. Pocionar. Essa fitinha aqui é a fitinha para quando o Marcelinho nascer. Você vai receber ele. Aí está a mamãe do Marcelo. Lembra da respiração? Espera. Está doendo. Está doendo demais. Oi, Marcelo. Meu bem. Meu bem. Meu bem. Desmaiou, meu bem Marcelo Marcelo é uma menina, Santinha Parabéns Obrigada Obrigada Que gracinha Deixa eu ver Ai, gracinha do meu neném Ai, que gracinha Que gracinha Meu bebezinho Doeu mais A dor, sabe Muita dor que eu senti Até que saiu, nossa Fazer força, que peleja Que gracinha Marcelo, parabéns Neném Para que a gente não seja bem Quem está vendo nós Nas redes sociais Aqui foi o quarto Casa do Hospital da Santinha Hospital Casa da Santinha Com a minha doutora Francine Minha enfermeira Larissa Meu amor, o Marcelo Agora o Marcelinho O novo integrante da família Né? E quem está vendo este vídeo Vendo esta live Este parto normal Marcado por horário Né? Eu quero agradecer A todos Pedir vocês Por curtir Comentar Compartilhar Para levar Para que possa Que as pessoas possam Me ajudar Compartilhando Para que chegue Nas emissoras De televisão Que eu O Marcelo Possa ser convidado Num programa Para me levar O Marcelinho Também Né? A família toda Né, Marcelo? Para nós poder estar Nos palcos De programas De televisão Ou qualquer programa Que possa nos ajudar A realizar o sonho Da casa própria